Recebemos relatos de uma onda de crimes por toda a região. Eu estou ao vivo, em frente à casa do inventor maligno, o Sr. Walcy. Maligno? Eu sou inocente. Quem pode estar por trás de tudo isso? Eu o venço. Eu sou do inferno. Eu sou do inferno. Eu vou ferro-me o ar. O ex-lito. Eu sou o universo. Eu sou do inferno. Eu sou do inferno. Tchau.